Música Vobora Kaique, a galera aqui também não tá perdoando nada, hein mano Tá todo mundo descendo aquela balona pra qualquer um, mano Ouxi zera, bom te jurizar hein garoto Ouxi já foi esgotado, é 34 HP Tropeçou ali se complicando Olha o time da Mazogrip vai se complicando por aqui Trocação já vai começando muito forte Olha o Zexi, não pegou nenhum armamento Complicou demais aqui pro time da Mazogrip, você achou ali? É, tá difícil ali, luta e pouco, muito time aqui na região de Pochinox E vamos ver aqui, quem que sabe que pegou aquela aqui, Kaique? Acho que tem 3 equipes por aqui hein Kaique Eita, e olha, já tem trocação O time da Netshoes que vem com Igor X, Bagno, Pupi e o garoto Apela E olha ele, garoto VHzinho, temos também uma SS por aqui também E olha a Suicide aí, a SS que tem recém-contratado Que é o garoto, sacolinha Será que essa sacola vai parar em pé hoje? Ô sacola, vambora garoto Mostra que você sabe fazer a boa Enquanto isso, sacola, movimentação, VH Tá um pouco machucado, mas eu tô acionando o coletivo aí Sacola tá com a sua perogenta, tá ali com o seu coletivo Kappa 1 também E Pochinox bem povoado, se eu não me engano São 3 equipes por aqui, Xalim É, 3 times aqui, o time da Suicide Squad Tem também o time da Netshoes Para o lobby, primeira equipe caindo E olha a Netshoes, a pera tá no chão, Bagno Tá um pouco machucadinho por ali também Faz a boa, tá ali com a sua... Vec-te A Vec-te Nossa senhora E olha o Bagno, vai colocando primeiro A SS vai se complicando Vai colocando na cara do Bagno Tá marcado na boca por ali, Igor X vai rissando Tem informação, olha ele faz a boa A tropa da SS tá vindo de montão Quero ver agora, hein Vambora, Igor X É tudo que eu digo Ele tá jogando clutch, tá sozinho O Pochinox tá ficando quente Olha a bolsa acontecendo Olha essa bala, Bruno Esse, esse Vamos até colocar por lá pra ver o que tá rolando, mano Vamos ver, vamos ver Quanto é esse garoto, pega Jesus Eita E olha a Kings aí Olha os nossos líderes jogando muito O Kings Nossa senhora Olha que spaxão, são muito complicada Temos uma tropa por aqui na altura de Pochinox Hoje foi dropado O Ronald agora tá sozinho Se a Kings cair agora Quem vai comemorar o time da Noize, hein O time da Noize vai demorar Porque eles podem assumir a liderança Porque a Kings jogou muito bem hoje E olha ele, sendo outro Foi dropado Temos o Malangues Contando muitas palavras para eles A situação muito complicada E olha ele, Valdex Já tem mais trocação por aqui, Kaique Time 5, a tropa Eita, é uma tropa? O tropa, vambora Porque o Karol do Six Juntamente com a caseira Eles já voltaram de base Karol do Kaique E é o Kaique com o Kaique Nossa Nossa senhora Kaique A bala aí vai ser complicada O time da Noize aí Não conseguiu muito aqui No decorrer dessa partida Mas vai garantir Uma posição muito boa agora, né Kaique? Aquele equilíbrio O posicionamento é muito interessante da Noize A Noize está todinha dentro da safe A B4 vai ter que avançar Tem um jogador ali Mais espetado Se eu não me engano É na BDL E olha o Kaique vivo, hein? Olha a tropa viva ainda Já vai pegando um baita posicionamento Olha a da Cruz Nossa senhora da Cruz Já liberou um segundo dano Feita boa Mandou muita bala A B4 tentando subir Mas a Laude está cobrando esse pedágio Olha a Jordan Não vai pegando mais maquil Agora a D4 vai ter que jogar demais Mas hoje não É, cara E... Slash Noize We are Bastante kill ali Vai conseguir subir bem na tabela E é a primeira vez que a tropa está jogando A tropa não jogou ontem, né? Está jogando hoje Então bora ver o que eles vão aprontar aí No dia de hoje, né, galera? O time da Noize aí Primeira colocação Pontuou bem nessa partida O time da B4 também conseguiu uma boa colocação Matou muito também a Lancaster O Baldex ali com 4 A galera curte muito, hein, Charinho? A galera gosta O bermudinho aí Acabou sendo essa segunda bermuda também, tá, galera? Na próxima a gente vai para a Purgatória aí E depois segue a sequência, tá? Está de volta A segunda queda Já temos aí 16 mil pessoas Eu falei Hoje é 40k Mas agora Quem vai se complicando É o D1 Parece que está tendo festinha por aqui Na altura de mais elétrica Vai chegando muitos times Eu quero ver agora, galera Toma Vex Não faz a boa Pai 40, vai cantando Já tem formação para ali Ele está com a sua fama Essa fama X Ela está meio apelona, Charinho Está apelona essa fama A gente está muito boa Aquela rajadinha com tiro alto no final, né, gente? Vamos ver ele Outro crebinho Não faz a boa Enquanto isso temos uma B4 No Averse Ele foi topado Já faz a boa Eita O Floopi Complicou, hein, garoto Complicou demais pro Floopi Incrível que pareça Pareia que era a Netshoes Que estava com a vantagem numérica E de posicionamento Mas agora o Cleitinho falou Netshoes É beijo É tchau É love, Charinho Foi lindo Tentando se posicionar ali Fez um gelo E o time da Medellin por ali E o time da Kings também E o time do GS também Vai acabar entrando nessa treta também, Kaique Rapaz, olha que situação complicada E olha Já temos uma VK pra cima de uma TG Gamer O garoto Tila Dropou ali E o Pico vai ficar animado E olha ele no Averse A gente vai finalizando o Boi É, Boi É, Boi Complicou demais E olha, Charinho A TG com apenas um jogador vivo 34 jogadores Olha o Preciso, olha Olha o Preciso Não conseguiu Faz aquele capinha Braddock fez a boa Já vai deixando o B1 machucado Tá muito alvado Ele vai subindo aquela mirinha E teve de dano Quase que drop Quase que o Braddock faz a boa Mas não foi suficiente Mas pra subir pra essa C Vai ser muito complicado, hein Charinho Vamos ver agora O que eles vão fazer E olha o Rush Tá pegando aquela kill Garoto Ronald A Medrinha vai tomando muito aperto O Rush tá no jão O Ronald e o Esteluto Agora eles estão sozinhos Esteluto com essa do Alvec E eles não vão querer salvar Será que ele salva? Garoto Esteluto Não vai abandonar muita bala Rajou demais Já deu aquela recuada Naquele kit O Boi tá mandando por ali também O Boi Tem que passar Nossa O tempo já tá acontecendo Por um lado Olha a Medellin Fazendo o terceiro Agora a King se cair Complica Ronald Vai ter que brilhar Tanto no Corinthians E tanto no Impostino Porque a Joy também chegou Nessa tempare Olha ele Brava a piseira Mandou muita bala Cepesca de peito Vai doendo demais O Krio vai pegando o Ronald A King vai se despedindo Mais cedo também A Noize vai se aproveitando Juntada com o Atlético de Alagoas Que não tá jogando hoje Essa tabela vai ter uma reviravolta E olha a Joy chegando Charinho É Tem que ser preparado hoje É E olha Olha o time da Noize Vai pegando mais maquil O garoto Rael vai sendo finalizado O Jordan também vai caindo Agora a Peck ficando Uma movimentada Da Cruz Ô da Cruz Vambora garoto A Sense agora tem que tá invejada Porque agora são apenas 3 jogadores E parece que tem 3 equipes aqui Tanto o Amazon Craves Tá por aqui Outro de Peck também E a galera vai incomodar Muito o time da Noize Ô louca Sai daí Porque a tribo de Manaus Tá chegando O Bololo vai acontecer Agora Vai ser inevitável Porque a B4 Drop Nossa senhora Ia ser um strike De 2 jogadores E o time base ali Ia pegar no ponto aí Hein Kaique Kaique Já acredita que eu morri Por um drop Que bateu no Braddock Que Kikoi Mateu em mim junto Mano Já morri assim Foi double kill do drop Quase que E olha a B4 Agressivando O garoto Lúcio Vai pro Nossa 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 senhora Olha a B4 O garoto Lúcio Falando de muita bala Por ali Meu Deus do céu Bastardos Já manda Noize De base Para o lobby É aquele Ditado Frito de populista Mas agora eu quero ver O jogador do Moraes Vai fodendo O Dkz já foi finalizado Amazon que vai perder O jogador É o 4v3 Sincero agora Eu quero ver Moraes Vambora A tropa da live Se mantém altinho Vai passando Aqui na cal E tem uma tropa Gg chegando A safe Vai encurtando 18 jogadores A galera da Vkz se mantém Por aqui O gelzinho foi feito Moraes 360 Vai acontecendo Opa PHX foi capturado Já foi finalizado O 6ix9ine Já vai chegando Para ali também Uma tropa Gg muito agressiva E confortável Esse O que é isso Dilan Essa bala Vai ter O que é isso Vai finalizando O mod Nossa Parei Parei O AKZ Calma Deixa o amiguinho Brincar também Não conseguiu rissar O jogador Strong Agora ele está no clutch A bicha foi rissada Vai ser muito mais Olha a normal O que é isso O que é isso Já vai na primeira Olha a N6ix9ine Vk É beijo É tchau É lobby Uma tropa Gg avassaladora Mas está chegando Uma B4 Que não está deixando A tropa respirar Olha aí Garoto 6 Já foi trovado Tropeçou sem querer A B4 está chegando Muito forte Garoto Luce Vai jogando muito bem Agora é um 4v2 São 10 jogadores E olha A tropa da Joy Está viva Aqui ainda Charinho É galera A Joy está viva O Gs acabou caindo Para o gás ali Eu não sei o que aconteceu Não sei se ele Ficou no gás Ele foi luteado Liberou 150 Vamos sair cantando Para ali também A tropa vai tomar tiro De todo resultado agora Charinho É vai tomar tiro A tropa está na posição Que acaba Está sendo... Eita Está sendo ruxada já Vamos ver É Aparentemente A tropa já foi Não perdão Em vez da tropa Eu falei a B4 Ah sim A B4 é Exatamente Então o Zulci Vai ser de todos os lados Porque na negativa Tem o time da Joy Tem a tropa da Medellin Que vai marcando E olha o Raelzinho agora Informação E olha a granadinha Para o T0 O Jelzinho foi feito Leve 4 Vai indo com tudo Para cima Garoto Rael Faz a boa É a Balbao Na conta dele Mas o Luz Foi dropado O Kappa vai cantando Vai colocando no chão Já vai rir Isso com o Luz Não quer perder Nenhum jogador Mas não deu como Não teve o que fazer ali Não sei se Entendeu a chance Para reviver o jogador Foi finalizado E agora eu quero ver Porque a Joy Está chegando Garoto Jot Informação Repnaus Vando por aqui Na parte superior da casa Aceitarem para eles também Vão ter que jogar demais Porque agora filho O Novex Está sozinho São 3 jogadores De uma B4 Muito agressiva Agora é tudo ou nada E o Buia Já se desenhando Para o time da B4 Xarim É será? Agora o Lúcio Não conseguiu ser salvo Porque o cara Que estava salvando ele O Kaique acabou Recarregando a arma Na hora Teve que saltar Recarregou a arma Na hora O amiguinho Estava lá no finalzinho E foi muito de rada Será que o Lúcio tiltou? Na caô Não sei Será que tem aquela Tidinha? Nessa hora Se a vida está no final Você só escuta Aquilo grito Salva, 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 salva Estou morrendo E rapaziada Lembrando mais uma vez Que a lojinha Ela não está autorizada A compra de granada Certo? Pode comprar kit Pode comprar amamento E munição Mas a granada Na lojinha Está proibida Pode ficar tranquilo Pode ficar de boa Porque agora Eu quero ver O B4 É um 3 e a 2 E é para cima De uma joy É pela alça Antes já vai esquecer O Prado A movimentação Ele foi pescado Para a lheira Agora o garoto crew Vai ter que fazer Muito Mas muito bem Esse clutch Porque a Bassardo Está com esse Boinha na mão Olha ele O crew vai parando A boboa segue No cobre dele O que vai cantando Agora vai recuando Movimentação Rapalze Viu? O emoticinho Não foi na primeira Não foi ATG ATG Foi Zicou 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 Team W4 E A2 Olha Noise Primeiro lugar 9 kills 38 pontos Está separada Por Por O garoto O garoto Narizinho Está mais Spritado E ATG Não está querendo Deixar Ninguém Zicou Aqui E vai ser Muito Complicado Agora Para o Narizinho Porque Praticamente Ele ficou Ali de isca Né Xerinho É Aquele que fica Ali enquanto O time Tenta ir embora Mas eu acho Que a Joy Deu aquela Voltada Vai rolar A trocação Agora o Narizinho Não tem arma De rusca O Narizinho Narizinho Sonha Sonha Com os amigos Não pode Sonha Agora não Narizinho Olha ele Olha o Luzinho Vai Beando muito Dano Já vai Ficando muito Machucado O time Pratigeiro Que está Indo para Vocês Que ninguém Viu Desapareceu Não pode Sumir Nossa Senhora E olha o Cru Ele foi Espeutado Por ali Foi pescado Já vai sendo Dropado Pratigeiro Vai botando Muita Bala Pitbull Au 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 Pitbull Macro Vai botando Muita Bala Gizinho Vai avançando Ele está De alfa Esse minuto De alfa Ele é complicado Olha o que ele vai Fazer Já vai Marcando Nossa Senhora Que que escampa Ali na movimentação Agora Olha esse amasso Magno Ele já foi finalizado A TG Poder fazer Aquele Spidewipe Opa Bandeirão Em cima Do amigo Jarin É bandeirão No deboche A TG Não quer saber De nada O VZ Bota a bandeira Já coloca Aquele Punha E fala NetJuiz Aqui não Porque quem Manda É a TG Gamer Debochou demais Agora hein Jarin Debochou E só sobrou A pela Lindo do time Da NetJuiz Primeiro que ele vai Apontar Ele está no Clutch ali Prefeito Enquanto isso O time dá Noise Voltacionando Juntamente com o Luca Fazendo o frente Olha aí Tem formação Opa Opa E tem a Danger Tem a Pimenta Maragueta Porque quando cai No olho dos outros É refresco Mas quando cai Mas quando cai É complicado É complicado Ele é louco Vai ser embalando A moça Agora Vai ter muita bala Colocou o primeiro Não vai sendo Trovado O olho de óbito também O segundo foi Muito machucado Agora eu quero ver Tá tudo Muito Muito Tá Boa Olha a Balbala Onde está acontecendo Aquele bug de mira Faz a boa demais Consegui manter Essa constância Durante as 5 quedas E ó Não queria dizer Muito não Pode ser A TG Gamer Chegando Essa rotação Eles desceram ali Pode ser uma TG Chegando Pra se aproveitar Porque olha o que eu disse Jarin Essa cal Eu conheço Eita papai Esse T-fight Vai ser maravilhoso É uma noise Marcando a TG E é um 4v4 Sincero hein É um 4v4 Granadinha vai sendo feito Já usei também por ali também Não, não foi explotado É a TG Gamer É uma noise Será que agora vai engolar Ou a noise Vai abrir um 4x2 E vamos ver agora Pitbull Vai correndo por aqui Negativinha pra eles Granadinha vai sendo feita Olha ele Pitbull Laude foi explotado Foi marcado ali na moco Não vai derrubou muita bala Marco pra cravar aqui Em cima da árvore Pitbull vai botou muita granada Quezinho faz ela Boa demais Vambora quezinho Vambora garoto Mas olha o Pitbull Ele foi explotado O tronzinho tá no chão É um 3v3 e 0 O Luka se mandou por aqui Na parte inferior O Jordan foi explotado Com 150 O Jardim foi feito Olha o Luka por ali também Tá muito machucado Já vai sendo doido Mas o jogador A TG tá indo com tudo Já vai caindo mais um O Luka tá no cante A TG podendo levar a noise Agora Se levar vai ficar complicado Igual a gol do Maltron TG Gamer Vocês são O Deboche Opa Olha a B4 Apontando pra cima De uma SS BSR Ele tá no chão O VHzinho Juntamente com o Sacola Agora Voltei jogar demais Porque olha O time da B4 Enquadrando A B4 Vendo diferenciar demais Pegou o top 3 Na primeira queda Boinha na segunda E essa terceira queda Aí tá jogando muito bem Sacola Vai ecoando Jairzinho foi feito Faz ali a paredezinha Pra dar aquele suporte Pro seu jogador Não faz a boa Vai rizzando O garotinho se mandou pra aqui Raelzinho foi exportado E opa O Rael Cê tá de brinx Porque a B4 Agora foi surpreendida Pelo time da B4 Que pegou o posicionamento Da casinha De palafita Que você falou É aquela palafita ali Já viu Já viu o Raelzinho passando Falou pedágio E agora a galera Tá passando a água Ali Tá passando Olha A granada Foi feita Garoto Luz Tá muito machucado Um biniscone Vai cair A B4 Agora Nossa Luz Colocou muita barra Mas Hoje não Alive Os jogadores É a terceira queda E olha Medelinho Afrontando o braço Olha o pézinho Olha o pézinho Sacola Liberando o trezeiro de dano Olha o Strong Faz o frente Moraes mantendo o suporte Eldin não quer saber de nada A live tá indo com tudo Mas aquele gelzinho foi feito Stronger Tem que ser forte agora Porque olha ele Vai tendo muita barra Vai ter o batom ali também O Finkentina vai afrontar P40 Vai ser no dobro Eldin agora Vai se empenhar muito bem Olha o jump shot Dilan É CS É beijo É tchau É lobby E tem uma mazã O Greco chegando para ali Dezoito jogadores Última safe E cadê a TG Jarei Não Rapaz A tropa tá viva Olha aí Opa TG Olha só TG tá chegando Em Brasília Temos uma tropa aí Que parece que eles estão Ouvindo a voz A consciência Que tem que pegar o Buia E já estão aí Entre os melhores jogadores Melhores equipes É CS Vamos ver agora O que é ele Caroto 6 Esse menino de cara fina Ele faz estrago Nossa senhora Esse seu forte foi lindo Olha essa bala Tava acontecendo Kaique Vem jogando demais Enquanto isso O Matejir Vai fazendo a ponte O Pedra já vai ser Um carro cobrado Para ali também O garoto Lauri Tá com a dozinha de mão Faz a boa O Clevin Já vai pegar mais maquilho O Macro faz O Macro Calma hein Calma Tem que passar O Macro perfeito Porque são dois jogadores O Matejir Gamer Tá viva Uma tropa também Está viva Eu quero ver Alive Manda isso Lauri Caraca Só um O Pezinha Na longa distância Vai encaixando E olha Guizinho A Medellin Tomando prisão Dez jogadores Eita papai Eita papai O que está acontecendo O Macro Mandando muita bala A tropa GG Vai marcando Na padrão de Brasília A FK se mantém Para ali também São dez jogadores E olha Uma pena Charinha Ele está vivinho ainda E pode fazer Muita boa Caraca vai fazer A boa Na verdade Já fez Está pontuando Bem para o time dele Vamos ver Se ele não Vai ser notado Porque se ele não For notado Talvez ele consiga Até segurar Uma segunda colocação Olha A TG Mas o Apela Ele já foi Espotado Já foi Espotado E olha Uma tropa GG Já foi dropada A TG vai botando Muita prisão O Kaique vai Falando no granada É o Que isso Que isso Mas tomou 150 O Guizinho Está ali Olha ele Essa granadinha Foi GG demais Olha a tropa Com seus quatro jogadores Mandando muita bala O Sextyne vai Contudo Leão Peróis Para cima Da TG Gamer Comandou muita bala A TG Gamer Já voltou de base Para o lobby A Pela já pega O top 2 Ele fez o clã Perfeito A TG cai cedo Olha a tropa Para ali Kaique Meu Deus Aqui Esplash Ó Quatro Sete Dez kills Na mão dele O apelo A pato Ali Com Camille Manda salve Nunca Salve Para você Camille Aquele beijo Adriele Também está Por aqui No Twitter Já foi Eita O da Cruz O da Cruz E que é isso Que que foi isso Olha como vem A TG Gamer Eles mandam a bandeirão O da Cruz Foi de bocão Isolado Na frente O da Cruz Sim Não pode fazer isso Né garoto E a TG Mais uma vez Incomodando muito E olha Os garotos Tomam Deboche demais Acho que a gente está mutada Entra Opa Opa Tudo bem Eu fiquei até sem palavra Porque essa palavra Vai pegando o look E olha Já temos uma net Suja aí chegando Eu perdi até o ar Perdi até o ar Nós Complicou demais Agora Se cair aí Quem vai se aproveitar O time da B4 E pode assumir Sim essa liderança E a tropa GG Também Complicou demais Para a galera Da nós O Charinho É Complicou O time da TG Chegando ali Já chegou no começo Na verdade O time da Amazon Crips subindo Também Então a galera Está Está para aquela A galera Está querendo garantir Ali O Santuário Agora está ficando quente O que está acontecendo Olha aí Garoto Laury O Pitbull já foi finalizado Amazon Também Comocou o primeiro Mas vai dropar em sequência Já vai sendo finalizado O Pup vai vingando Demais Vai chegando Para a linha O Pup Descendo O Marco Já vai finalizando Vai fazendo a boa Macro Mas tem mais gente Aqui É Tepara que tu quer É Tepara que vai ter O Macro Agora a concentração E olha como é que vai avançando O time da Amazon Graves Faz a boa Vai ir do gol todo O DK A perseguição vai acontecendo A TG Podendo cair Sendo também Com ferro Fere e com ferro Será ferido O DK Faz a boa O DK O DK É Bios É Tchau É Lov Isarei É Pela corretado Então Já acabou Essa área Onde eles estão Não tem muito Recurso Não tem nada Na verdade Então vai chegando O time por ali, a treta continua grande Que isso Que tretinha, coisa boa Enquanto isso, olha ele, Decar, faz a boa Olha a Joy A Joy apareceu do nosso Q-Feed Apontando, e olha essa, nossa, Decar Se essa encaixa seria boa, porque a NetJu Está chegando, olha ele, Jesse Vai pegando mais um aqui, atrapalhar a Joy Vai se aproveitando pra cima de uma V-Car A V-Car, que jogou muito bem agora Nessa terceira queda, e olha o projeto Rapaz, a P-4 caído Vai se complicando, hoje vai ter um lance que dói Ah, mas o Creams botou muita pressão por ali também A tropa da NetJu chegando Avassaladora, hein Olha essa barra cantando O Decarzinho, agora é tudo com ele E parece que o Santuário Está virando Graveyard, porque parece O cemitério de tanto cadáver E olha a tropa Que isso Charinho Então se a tropa se manter A B-4 cair cedo, e a Kings também Mas a B-4 falou, calma Para de zicar, garoto Eu quero virar agora Vambora, projeto de Deus Vambora, garoto É tudo contigo Mas vai dar muita bala V-Carzinho se mantém Vai flanqueando O projeto caiu Já durou no chão Vai se complicando O Daninho vai quebrando as duas pernas Por ali O Leon É tudo com você, garoto Vambora O projeto foi abatido Já caiu por ali Se complicou muito E olha Já são 25 jogadores A B-4 com o garoto Rael E os shots Para fazer a boa É o que eu falo, velho É 27, tá pertinho, galera Já coloca na agenda Por aí, mano Já coloca na agenda Que vai ser tão rápido Vai passar tão rápido Quanto as suas trocações aqui, mano Exatamente Olha Uma Kings A Kings hoje que não encaixou, né? A Kings hoje Na primeira Na segunda E na terceira Não encaixaram Vamos ver qual que vai ser A postura deles agora Tão aí safe Já pegaram dois abates ali Na conta do garoto Ronald Só tem um narizinho ali Agora Não sei se vai conseguir escapar Acho que não tem gelo, hein? Tá puxando pro aberto ali Ih, não deu pra ele É É o que eu falei É muito complicado A Kings estava fazendo Uma marcação muito rigorosa Surpresinha pra cima De uma Kings também Boi, boi, boi Um boi da cara preta Foi surpreendido ali Pela Lancaster E olha o Celutin Coloca aquele bandeirão O menino tá diferenciado Oi, Celutin Vambora, garoto Porque agora eu quero ver É um 3v4 Pra cima de uma Lancaster Eles estão perdendo essa safe Será que o Jordan Vai fazer a boa? Não sei Daqui a pouco Incessante E agora eu quero ver Porque o Rush Vai tomando muita bala Olha a Kings Vai se complicando E Celutin Tá pra que era agachadinho Ele tá querendo surpreender O seu inimigo Mas o gás tá chegando Já já E são 19 jogadores É Calahari É Kate Não tem jeito, né Jaren? É a queda Ele tinha assumido ali A liderança Tava jogando muito bem Então daqui a pouco Teremos a nossa tabela Da terceira queda E olha o Jota Vai pegando o Rush Mas a Lancaster Também vai ter Muita complicação Porque se tiver marcação Ali na autôpia de refenaria Vai ser complicado, hein Jaren? É Tem marcação 5 aí Que a galera da King Tá subindo pra lá agora Tava na trocação com a Lancaster E a Lancaster Tá indo atrás Bora ver o que eles vão aprontar Nessa trocação Olha Tá o Ronald E o Esteluto E o Esteluto Viva ainda, hein O Esteluto ficou pra marcar Não já voltou É Pegou distância aqui Pegou distância Aprontando pra cima É muito grande Mas já tem gente chegando E é o time da Lancaster O Sky Rack Vambora, garoto É tudo contigo Sky Rack vai sua frente Vai sendo dropado Tava de um Red Volt Revoltado demais Atom para a King Vai fazendo aquela vira Já o sim foi feito O cover também Tá safe demais Agora o Jota No meu Deus do céu Olha esse amasso Mas hoje não Baldex Coloca todo mundo dentro do Balt Mas quase Não ziquei Zicou A tropa viva com 3 ainda Lancaster com os 4 vivos E o Jordan tá solo ali Segurando os pontinhos ainda Sabe mais equipe disso? É que se eu não me engano O Jordan Ele pode pegar mais pontuação Do que a própria TG Que começou e fez Praticamente 75% do squad wipe Pra cima de uma noz Se o Jordan aí Se manter e pegar o top 3 Ali Tem apenas uma kill Beleza Mas a tropa E esse boia Se desenhando Pra cima de uma tropa E lembrando que Temos ainda Um time de uma B4 E olha ele Garoto Kaique Vai mandando um pouco de bala Vai marcando A sempre é toda dele Aí o desenho vai cantando É 23 É 31 É 33 Agora o Jordan vai ficar Mas olha o Kaique Tomou as que dói E a B4 Tá chegando E que é isso? Ih rapaz Não é B4 não É a SS Olha o VHZ E Jordan Tá bem tranquilo Ele vai avançando São outros jogadores Será? Será que o milagre vai acontecer? O JJ O JJ A torcida A torcida Tá fodando JJ Is God Será que vai ser God? JJ Não vai caminhando Vai inalando A parada sincera Porque eu quero ver tropa A tropa agora tá trocando Enquanto isso O Jordan vai se aproveitando As duas equipes Tá se batendo de frente O Jordan vai se aproveitando Por ali também Olha a bicha Não vai dar boa pra Lira O galopo Skyrek Vai trocando o primeiro O baldeque vai sendo finalizado É tudo com ele agora A tropa ficou todo Olha ele Skyrek O Jordan pode aprontar Será meu Deus Será? Nossa Nossa senhora É o 2 e 1 É a tropa GG É nóis O Jordan agora Vai ter que jogar muito Se esse bui a sair Meu Deus do céu Ô Jordan Vamos embora garoto É a tropa contigo Mas hoje não Sim A linha ali no No Skyrek Não foi? Da Lancaster Exatamente E no final O Jordan botou a mira ali Eita charinha Eita Eita Essa calca Ih rapaz E olha Olha O Lucy Complicou pra Luz E já foi exportado E tem que tomar cuidado Eita Ah é O Angel vai deixando Vai do por o primeiro jogador Faz a boa O Lucy se mantém na parte superior Avanizando Ele vai de bocão Já vai sendo tomado por ali também É a última de uma voz O cara do Rael consegue finalizar Só que o Óbio avanço O shots Rap Louse É tudo com vocês agora Voltei a jogar muito bem E a Noize não pode passar Porque são dois jogadores apenas Agora eu quero ver É um 2x2 Se zero A B4 Passamos pra Noize É o 2x2 aqui muito brabo E o da Cruz acabou caindo lá pra baixo Opa da Cruz Será que o George vai conseguir segurar agora Será? Será? Ó Olha essa massa Tem dois jogadores aqui Vamos dando um pouco de bala Ele tá sozinho Se a Noize cair Agora vai ser muito complicado Porque essa tabela vai embolar Essa tabela vai ficar embolada Olha ele Não conseguiu trocar o outro Não conseguiu trocar o seu inimigo Não tá muito machucado O da Cruz segurizando do chão Não vai ter muito o que fazer É 2 jogadores Mas já tem mais gente chegando É filho Tá dando aquele docinho central Eu sei que tá barato Que a galera já tá encostando Por aí pela região de central Vamos ver que a rapaziada vai aprontar Aqui o Jonathan Solo Dessa vez Não rita Que isso A PELA Já manda Noize de base para o lobby É Hoje foi um dia pra se esquecer A Noize começou muito bem com o seu bug Então eu quero ver agora E olha a Kings É doce que tem central Eu também tô chegando Falou a Kings Olha ele Garoto Rush Já vai rodando muita granadinha Mais um ser jogador Ele tá sozinho Vai ter que jogar demais A Noize É doce que jogou muita bala A Kings também hoje Situação muito complicada E gol Noize Já faz aquele squad wide Não quer refusar não A Joy quer você Olha ele Garoto com o banco Mudando A Niezin vai indo com tudo A Lanquece aparecendo Mas o GF Já foi dropado Olha esse avanço A invertida vai acontecendo Na Niezin teve uma situação Mas o Niezin tá bem Manda um pouco cuidando Fazendo um super choque Você senta que sim Mastelizando Olha a TG Gamer Tá aqui na passadora Se consegue fazer esse squad wide Agora vai fazer a boa demais Mais um Narizinho Esse galo que joga Narizinho gostei de vocês Mas hoje não Hoje não Hoje não TG Gamer Se aproveita Faz a Niezin O Ptipo voltou Uma coisa forte Para o competitivo Se não tiver Não dura Exatamente Olha A TG ali vai se complicando E olha o Lauri Vai esquentando Granadinha vai sendo feita Vai fazendo muita granadinha Por ali também Opa Deixou dois jogadores Muito machucados Será que ele faz a boa Granadinha vai sendo feita Laurezeira Antes de mais risco No jogo de jogador Tem formação braqueira É três jogadores Vai tomando muita pressão O Jazzy vai sendo feito Para mim Lauri tem que ir lá Magro Tem que ir lá Mas opa Não deu tempo Vai cair um de cada vez Olha a TG Liberou 198 de dano Mas olha esse amasso É CS É Bers É Tchau É Love A SES faz Roda a TG Olha a live aí Garoto Strong Se mantém O PHG Vila e Strong O Moraes O Elton Não está jogando nessa queda Jogou a nossa primeira O Elton Cadê você hein garoto E saca de título Ele vai B4 A B4 Por aqui O Brasilia também SS Garoto Leão É o finalizado Ravena Garoto BSR Se mantém Granadinha foi feita Não explotou nenhum Jogador Cleitinho Vai lutando Que sabe Brasília Vai pegar fogo Porque agora são Dez jogadores E temos uma B4 Com os dois Reduzivos Shots e o Rael Fazendo a boa E a Medrinho Com apenas ele Clepim da massa Já tendo sendo Rujado hein A B4 Indo com tudo Para cima dele Tem bromação A Usando ali A sua Evelin É um personagem Muito boa também Já foi espotado Eita Conseguiu me abrir Será que vai levar Corbim Tá me abrindo Se ele levar o primeiro Ele faz a boa Olha o Clepim Angel Marro Tá se urando Vai quebrou Nessa educação Não deixou muito machucado O prefério vai acontecendo O primeiro Tá no gel Olha ele Favando muita bala Jogou por dois jogadores Vai perder todas as chuchas E porta Não perdeu Já deixou muito machucado Vai ter um blusa Mais pra ele também E sacola A locação aí Tá na posição Eita Já Opa Que isso Lançou a pedrada Carabina 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 hein Charizeira É Aí não é carabina não Porque não pinou nada Nessa bala Jogos Não pinou nada Literalmente Vamos ver agora E olha PHX Tá brincando com a sorte Tá brincando com a sorte Porque o sacola E o BSN Vai avançando E olha ele BSN Mandou muita bala Liberou 150 Se ele dropa Ele fazia boa Que faria boa demais Mas foi dropado O gás já batendo Zona eletromagnética A parada Ficando sincera demais Olha a safe Vai chegando O dia se mantém O shots vai correndo Pra lá e pra cá Esse bué tá escrito A live poderam fazer Um bué sensacional Olha o shot Já voltou de face